É, meus amigos, mais uma vez vamos falar dela, Yamaha. Aqui no Brasilzão, vocês sabem que temos um mercado bem polarizado, por assim dizer, com só a Yamaha e a Honda disputando a maior parte de mercado. Mas, pelo que tudo indica agora, meus amigos, a Yamaha fez um lançamento recentemente, vocês sabem muito bem de qual moto estou falando, e é a nossa R15 aqui no Brasil. R15 vem batendo números. Olha, que eu vou falar pra vocês, eu nunca vi números tão parecidos assim num segmento de motos esportivos, que eu vou mostrar pra vocês, relata bem isso, porque que a Yamaha está agora crescendo nesse segmento, né, que é um segmento de motos esportivos aqui no Brasil, e tem tudo pra ser um sucesso ainda mais. No começo, né, teve todo aí um diálogo de outros criadores de conteúdo, e até algumas pessoas da mídia falando que não tinha lugar pra R15 aqui no Brasil, que não fazia tanto sentido ter uma moto como a R15. Mas, pelo que tudo indica, né, não é... Essas pessoas que disseram isso, que disseminaram, parece que não sabem muito bem, né, qual que é o gosto real do consumidor aqui pro mercado brasileiro. Porque os números que a R15 tá batendo, meus amigos, eu vou falar um negócio aqui pra você. A Honda vai ter que se mexer nesse segmento, viu? Ou então, a R15 vai reinar soberana, porque a moto que a R15 trouxe... A competitividade que a R15 trouxe pro nosso mercado brasileiro é muito interessante. Eu vou mostrar aqui pra vocês números e preço também que tá fazendo com que esse crescimento exponencial da R15 seja cada vez mais maçante aqui no mercado brasileiro, beleza? Mais uma vez, eu peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixa o seu like, e comenta o que você acha da R15 aqui no nosso mercado brasileiro. Lembrando que se você precisar de um seguro, corretor Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, pra dar uma... é nóis! Bom, cá estamos nós no site da Yamaha pra vocês entenderem o que está acontecendo, né? Esse novo preço aqui de R$ 20.590 foi logo após o aumento que a Yamaha trouxe na R15. Todo mundo pensou, né? Teve muitas pessoas que pensaram que ficaria no preço de lançamento por bastante tempo, e bem que poderia ter ficado mesmo, né? Porque ela já não chegou num preço tão baixo assim, não chegou num preço baixo, né? Vamos ser coerente aqui que as motos aqui no Brasil, nenhuma delas estão no preço que deveria estar. Mas a R15 chegou com preço de lançamento ali por R$ 18.990, foi um sucesso, explodiu nas reservas, e foi tudo aquele Deus nos acuda pra entregar a moto, mas a Yamaha gradativamente foi solucionando seus problemas e conseguiu entregar. E como vocês estão vendo aqui, R$ 20.590. Se a gente puxar aqui no site WebMotos, a gente já consegue ver o preço e o porquê que essa moto está sendo tão bem vendida aqui no território nacional com particularidade no estado de São Paulo. E aqui eu quero dar um adendo, né? Porque tem muita gente que não entende quando eu quero dizer que esses preços, né? Quando eu falo que FZ-25 despenca, FZ-25 dispara em emplacamentos, tem muita gente que não estão acostumados com a realidade que tem em São Paulo, e me critico nos comentários, falo, pô, aqui não caiu nada. Como é que você fala que caiu, sendo que aqui não caiu nada. Gente, quando eu falo isso pra vocês, eu quero dizer nos grandes centros, porque aqui no estado de São Paulo, se não tiver preço, competitividade, a moto encalha, você entendeu? Porque aqui tem muita competição de mercado, aqui tem muita dinâmica de mercado. Pra vocês terem uma ideia, eu sou do interior do estado de São Paulo, na minha cidade não tem outra marca de moto, não ser Honda, aqui só tem concessionária Honda. Mas próximo a mim, nas redondezas, sempre tem uma concessionária Triumph, sempre tem uma Daphra, uma Suzuki, por acaso, uma Haldun, sempre tem uma Yamaha, sempre tem outras marcas, Bajagem, Campinas, Royal Enfield. Então, são empresas que não estão propriamente ditas na minha cidade, né? Localizadas na minha cidade, mas se eu andar, se eu me deslocar uma seda, uma seda quilometragem, eu consigo ter acesso muito bem a essas novas marcas que estão chegando no Brasil. Então, quando eu digo, assim, São Paulo, grandes centros, eu digo, assim, aqui no estado de São Paulo, principalmente, tá? Mas em outras localidades também tem muita dinâmica de mercado, que a gente pode ver que no exemplo do Rio de Janeiro também tem, algumas localidades do Paraná também tem. Então, Minas também, em algumas cidades, também tem dinâmica de mercado. Então, eu peço pra que vocês ponderem isso, quando eu falo nos grandes centros, né? Porque tem muita gente que não presta atenção quando eu falo os grandes centros. É isso, exatamente isso que eu quero dizer. E os preços que são praticados nos grandes centros são bem isso que vocês estão vendo aqui. Olha isso, é pouquíssima diferença de ágil em cima do PPS. Na minha opinião, não tinha nem que ter ágil, mas eu tinha que ter o preço ali tabelado, um preço que, vamos supor, deu o preço do site, tinha que ter todo um esquema, mas pra isso tem que ter todo um estudo, tem que ver toda a questão de viabilidade. Você sabe que aqui no Brasil é bem complicado em questão de impostos, distribuição de modelos aqui. O Brasil é complicado, meus amigos, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia nós conseguiremos ver uma prática da mesma forma que viemos da Abajage, por exemplo, que não importa se você tá no Sul, no Norte, Nordeste, não importa. Você paga os R$ 25 mil. Quem sabe um dia veremos algo parecido assim, né? Mas, vamos continuar aqui que vocês estão vendo que a diferença de ágil é mínima e isso tá refletindo diretamente nos emplacamentos que eu vou mostrar pra vocês agora. Vocês estão vendo? Isso aqui é uma tabela que eu mesmo tirei o print ali pra vocês verem, né, das motos mais emplacadas. Essa matéria em questão que eu tirei o print, ela é referente ao dia 18. Então, já passou quatro dias, tá? Quatro dias... não, dia 19, perdão. Dia 19. Então, passou ali 20, 21, 22. Então, já passou três dias, basicamente, tá? Hoje eu tô gravando aqui pelas 6h47 da manhã. Então, vocês podem ver que ainda faltam alguns dias pra fechar o mês. Dez dias, né? E já está batendo 760 unidades da R15. R15 é um sucesso muito grande dessa moto aqui no Brasil. Cai por terra, né? Toda aquela falácia de algumas pessoas falando que não tinha espaço, que a moto não tem o porquê. Eu, eu... Olha, pra vocês terem uma ideia, aqui na minha cidade passou já um irmão, né? Um motoboy que estava fazendo entrega de R15, pra vocês terem uma ideia. Não deu pra mim parar ele pra conversar, porque ele estava muito na correria. Mas, tem muita gente trabalhando com R15, meus amigos. Por mais que a postura de pilotagem seja um pouco prejudicial, a coluna seja um pouco prejudicial, né? Ali, por conta que te desfavorece na hora de conduzir a moto. Mas, tem muita gente que não tá ligando pra isso. E tá pegando a moto pra trampar mesmo. E qual que é o problema, né? Cada um faz o que quiser. Tem muita gente que fala, pô, não serve pra trabalhar. Mas, cada um é cada um, meu amigo. Se quiser pegar uma moto pra trabalhar, e tem muita gente fazendo isso. E os números refletem muito isso. Lógico que também, teve toda a questão da Yamaha, que tá produzindo mais. A mesma questão agora que tá acontecendo na Dafa, por exemplo. Que a Dafa agora tá produzindo tanto quanto mais Bajaj, quanto também Royal Enfield. Que eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês falando mais a respeito. Que a Royal tá emplacando muito a Honda 350. Que eu vou mostrar pra vocês dados e números aqui também. Mostrando por que que isso tá acontecendo, né? Porque agora, meus amigos, com essa queda, né? De frete. Então, vocês vão ver, eu vou trazer um vídeo a respeito falando mais. E a R15 retrata muito bem isso. Porque agora, meus amigos, agora com esse preço aí caindo lá embaixo. Só vai colaborar pra que a moto continue emplacando cada vez mais modelos aqui no mercado brasileiro. Se a gente ver que a R3, por exemplo, que era a líder da categoria, já ficou pra trás. Presta bem atenção nisso daqui que eu vou mostrar pra vocês agora. A gente já pode ver que a R3, ela tem um preço, né? Tabelado. Tabelado não, né? Um preço de site. Que vocês podem... Ó, vamos dar uma conferida aqui? Essa R3 roxa é linda, né? Olha por quanto que sai a R3. E a R15 já deixou a R3 pra trás bonito. É lógico que são outras categorias, né? Outra categoria de motor. Outra cavalaria. Então, em questão de potência, não tem como, né? Você comparar a R15 com a R3. Mas por causa da R15, tem bem mais tecnologia, né? Tem um motor mais tecnológico. E uma moto mais barata. A galera tá migrando muito porque é uma porta de entrada ali pra um segmento de motos esportivas. E como vocês viram, meus amigos, o que muitos falaram que seria um erro, a Yamaha mostra que foi um acerto gigantesco. E não tem como falar que não foi um acerto, né? Mas foi um acerto muito grande. É um segmento que estamos carentes aqui no mercado brasileiro. E a Yamaha, ela viu uma oportunidade. É lógico que tinha interesse também, né? Porque a Yamaha queria fazer o campeonato, né? Trazer essa moto pra campeonato. Mas não tinha tanto sentido, assim, trazer essa moto só pra campeonato e não trazer, né? Ali pros seus clientes que queiram, que sempre quiseram uma R15. E a R15 tá sendo um sucesso. Vamos ver como que vai ser essa moto se no futuro chegar a MT15. Será que vai continuar vendendo? Comenta aí o que vocês acham que é a R15, meus amigos. Ó, zique, hein? Tá vendendo demais. Parabéns pra Yamaha. Tem gente que não gosta quando eu faço vídeo da Yamaha. Mas como isso aqui é um canal de notícias, gente, tem que veicular o que tá acontecendo. Beleza, meus amigos? E é isso. Fica com Deus. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!